Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Estique todos com Jesus Cristo. Bom dia, irmão. Tudo bom? O que faz o bom tempo? Tá legal? Isso aí você passou. Tudo bom, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. A fome tá boa? Tá boa. Graças a Deus, né? Estamos por aqui de novo, trabalhando, graças a Deus, na vida da gente. É isso aí. Deus abençoe, bom trabalho, a vida das palmas. E graças a Deus, tudo momento da vida da gente. Nosso companheiro dos amizades, dos amigos, tudo bom. Graças a Deus, tudo momento da vida da gente. E passa a esses povos, bom São João, felicidade. Igualmente pra todos, né? É, pra todos. Todo mundo. E tu tá tudo bem mesmo? Tudo bom, graças a Deus, né, irmão? Tá tomando remédio controladozinho direito? Tomei café agora, hein? Tomasse café também? Não, remédio, eu falei. Que cara, quero tomar café, mas remédio, meu irmão? Já tomei café agora, hein? Tu quer ir me jogar uma bucha em cima de mim? Augusto, a Rádio Liga, esse marco, como é que tá? Tá daquele jeito. Parece que ele não tomou remédio hoje. Tomei café agora, hein? Café, né? Tomei café, água. Café tem a calma também. Hã? Café tem a calma. O quê? Mas diz que café não é... Tira o som, deixa ficar bagunhado. Bagunhado? Café. Ninguém tá comendo papo, fica a barriga inchada. Papo fica agunhado. E ninguém come papo aqui, não. Papo é esse aqui, palma aí, se bota esse no caminhão aí, ó. Já que tu disse que Augusto não tá aqui, vamos fazer a reportagem, né? Reportagem? É. Estou fazendo a reportagem aí. E essa palma, vai pra onde? Se diz teu nome pro povo saber, teu nome. Teu nome pro povo saber? Pro teu nome. Teu nome? Hum. Uma A. Marca de quê? Marca o da verdura. Marca o sobrenome. O meu nome? Sim. Igual o meu seu. É. Ninguém vai pegar teu CPF, não, rapaz. Ih, Marca, seu nome. Diga pra ver uma comédia, meu Deus. Ei. Diga. Marca de quê mesmo? Hã? Marca de Feitosa, é? Não. Marca o quê? É, a gente são um dos Bezerra, pô. Marca dos Bezerra, é? É. Isso aí. Marca, vamos ver aqui como quer falar o nome. Pode dizer. Essa palma é pra onde, Marca? Hã? Essa palma é pra onde? Essa palma aí? Sem nome. Sabe não? Sem nome. Aí, depois de lá, aí, fica pra que lado? Hã? Fica pra que lado? Pro lado? Sim. Eu acho que aí se leva pra rapar sertão ou pra rapar sertão? Não, você diz que... Aí ela vai pra... Não sei não. Aí, se não, fica pra que lado? Hã? Tá ali, ó. Vamos lá, Augusto, bora. Tu tá tirando onda, bora. Pode filmar tu? Hã? Eu dei o fim. Ah, eu dei o fim? É, o Gabriel. Ele não quer que filme, não. É? Pode filmar, não. Ei, fuma ele. Mas ele não quer. Mas ele não quer. Ei, ei. Vamos lá. Essa batida, você chega. Bora lá. Ei. Ele não quer, não. Bora, bora. Chega, chega. Ele não quer, Marca. Bora lá. Joga pra rir, pra gente. Pra rir, pra rir, pra rir. Ei, ele quer jogar boi. É o fim dele. Mas ele não quer aparecer. Ei, ei. Ó, gente. Essa palma aqui é super adensada. Viu? Bota de um lado e do outro. Olha lá. Bom dia, Augusto. Bom dia, Dinha. Tudo mais? Tudo. Tá aí, Marca? Marca, já deu show ali. Oi? Tá resgutando as varudinhas. As varudinhas é grande. Aí, essa palma vai pra onde, Augusto? Essa, Dinha, vai pra São José de Piranha. São José de Piranha. Fica, fica... É, Miguel de Glei, contou. Sei. É o finalzinho da Paraíba, né? É, eu não conheço não, mas deve ser, né? É, já nós... Dei visita de Paraíba com o Ceará. Ah, vai quantos me deu, Augusto? Trinta mil. Trinta mil. Deixa eu falar ali como... Eu pensei que ele tinha falecido. Que foi? Que disseram que tinha falecido o cunhado de Paulo. Ah, aí pensou que era isso. Aí eu pensei, mas rapaz, não acredito não, que morreu o ator. Não, mas... Ele disse que passou um lugar, até passando na rua e o povo olhando, com medo. Pensando que era uma assombração. Eu pensei a pessoa que tinha sido ele. Eu pensei mesmo que tinha sido ele, disse. Mas depois, depois mostraram a foto de outra pessoa. Eu nem lembro. Era o irmão dele, ele morava no praia. Ah, era teu irmão, era? Era. Ah, rapaz, eu pensei que era tu. Fala do senhor, fala do senhor. Fala do senhor. Fala do senhor de quê? Era sarro doente, diabético. Sei. Bebia muito. Eita, cachaça demais. Cachaça demais. É, só leva pro caixão. Tudo bom, Maurício? Tudo. Tá filmando o eixo ali? Tá. Tá, beleza. Tudo na paz de Deus, hein? Aí eu pensei que tinha sido tu, que tinha morrido. Ah, Maurício, todo mundo pensava. Morreu, morreu, morreu. Mas graças a Deus eu tô vivo, contando a história. Graças a Deus, meu bom Deus. Isso aí. Muito obrigado, meu Deus. Pelo mais um dia. Faça um verso pra, pra hoje, pro canal. Entra, entra. Não faça isso não, né? Que eu tenho inimigo, eu tenho medo. Pode escavar aqui, né? Tem verso, né? Ele mudou esse trauma, viu? Se a Maria, ele mudou esse trauma. Se fazer o verso, vai ficar conhecido. Se a Maria vai matar ele. Faça ou não? Faça o verso aí? Faça, faça, faça. Faça o verso. Faça o dinheiro, faça. Não. Faça o verso. Não faça isso não, minha. Tu deixou ele beber cana? Deixei, parei a bebida, graças a Deus. É. Os cabos gostam quando são versos, né? Ele botou na cabeça, ele botou na cabeça. Ele fez esse negócio. Não pode fazer versos não, que os cabos matam ele. Isso é o efeito da cachaça que ele bebia ainda. Bebia cana demais. Pra que essas pedras? Mostra aí. É pra contagem. Aí cada cem uma pedra dessa. É, cada cem uma pedrinha. Eu fazia assim com minhas coisas também, mas não só em pau. Mas tudo que eu fosse contar, ele bota umas pedrinhas, uns pauzinhos de lado. É bom. Né? Ei, papi, ó. Pedrinha é o dia. Ei, pis não, pis não, pis não. Pis não, se cala quebra. É, o do... Ali, dá pra faixa um pouquinho pra cá não? Tô, Augusto. O facãozinho. Olha, ele quer derramar lá pra cá já. Não, pode jogar lá. Fazer a mesma alé. Vai só esse finalzinho aí. Augusto, dá uma cortadinha pro povo aí, como é que é cortada na juntinha. Isso aí, só vai sair pra lá. O resto já vai ser no pós. Ah, tá certo. Fica assim, ó. Aqui a gente chega. Corta bem na juntinha. É, vai botar de novo. Fica o jeitinho de plantar. Ó. Isso aí. Aí aqui o certo é, se a terra derramolhada, deixar dar uma murchada, né, Augusto? É. É. Aí vai passar uns 15, uns 8 dias pra aqui, pra refaziar o carregamento. O cliente comprou, ele pediu pra deixar aí, sabe? Uns 8 dias aqui. Já vai pra ir murcho já, não? Já vai murcho e pra não quebrar na viagem. E mais maneiras, né? E vai mais maneiras. 15 dias deve perder um... Já dá uma perdida boa. De peso, né? É o certo é achar... Tá volumosa. Aí quando essa chuvinha, ela tá com água. Sim. Mas é enxugada aí, pronto. Fica boa pra viajar, né, que não quebra muito. É verdade. E diminui. Aí diz se eu usar pra aí, Augustinho, que quiser comprar pó, mano. É 83, né? É. Paraíba, 999-24-1038. 24-1038. Soledade Paraíba, né, gente? É. Aí eu peço a pergunta onde a gente tá. É verdade. Na cidade de Soledade. É, aí vai 30 mineiros, é uma carga que... Vai levar uma bicuda, né? É, aí daqui a 15 dias, aí a gente vai fazer o vídeo, se eu tiver em casa, pra nós enchendo ela, né? Enchendo, é. É, tu faz, ó. Carregamento, né? É. Fica que tá doido pra aparecer ali, ó, na câmera. Tá. Tá doido. Não é pra afilar o menino dele, mas o menino dele é tímido. Deixa quieto, né, não? É. Ele quer afilar o menino... É assim mesmo, é o que eu pinto é o filho. É o que eu pinto é o filho. Mas o menino é mais trabalhador do que ele, viu, Dinho? Hum? O menino é mais trabalhador do que ele. Não, o menino é sério, ele gosta de brincadeira, não. É assim, ele não é abusado, não, mas ele, ele não gosta muito de ficar rezendo que nem o Marco, não. O Marco é o contrário. Quando tá trabalhando, ele conversa muito, quando tá comendo, não fala. Não fala, tu já viu, né, como é? Eu vou conversar falando, mas casar depois. Ô, Augusto, eu liguei pra tu, tu disse, rapaz, Marco hoje tá apertadinho, rapaz, que não tomou o remédio hoje, não foi? Olha aí. Café, café e água. Comi café e água. Mas café e água ofenda, disse que um é quinto. Não faz nada, é bom pra rir. Tu não bebeu água, não, Deus? Mas café com água, né? É, tu não bebeu, não é? Tu não bebeu água, não? Bebo. Então pronto, e um bebeu, tu tá fazendo o quê? É. Não fica seco, não, garoto? Lasca o rir, Zé. É. Mas eu tomo junto com café, a água com café, toma, né? Não. Tem que tomar. Me ora, me ora em cafezinho, um cigarro, depois beba um copo d'água, não sei. Mas você vai fazer um verso que rapaz duro não quer fazer, não. O quê? Um verso que rapaz duro não quer fazer, não. Rapaz duro não quer fazer, não? Não, pensa num aí pra nós fazer, já, já, viu? Vamos fazer um. Vai botando em cima pra mostrar o povo melhor. Vai, vai, olha pessoal, olha, trabalha aqui, ó. É da palma, olha, é da palma aqui, ó. Da palma aqui, ó. Tudo é da palma. Tudo é da palma. Tudo é da palma. Só leva duas, só? Hã? Só leva duas? Porque a carroz é pequena. É. Porque a carroz é só grande, ela leva os quatro. A carroz é de madeira, né? É. A carroz é de madeira, né? A carroz é de madeira, bota quatro. Bota quatro. A carroz é nossa, olha a dois. É. Não, não? Não, não. É graça. É assim vai. Graças a Deus, né? Da vida. Dos trabalhos. É o Marcão. Valeu, Marcão. Valeu, meu irmão. Pensa num verso aí, Marcão, pra nós fazer, já, já. Oi, depois nós faço um verso. Que bocado. Agora fica grande, tá? Isso aqui, tem 10 mil aqui. Sim, é isso que eu ia te perguntar. No caso, é umas três rumas dessas? É. Três rumas. Tem uma, a gente vai fazer outro de 10 mil aí, né? 10 mil, né? Cinco mil. Cinco mil. Pra fechar a casa dos 30 mil. 30 mil. Vai fazendo mais perto, só tem ficado muito distante. Ó, tirando agora, tem a coisa. Vai olhar com força, né? Vai. Pô... O que a gente fez lá, naquele... Ó, não. O que a gente fez lá, enchendo aquela bicuda azul. Lá do Pombal, que eu... O motorista é enchendo de Pombal, né? Só que a palma foi lá pra região do Pombal. Foi pra cá, lá em Márcio? Foi, lá em Márcio. Então foi isso mesmo? Foi lá em Márcio? Não, tava lá, ele tava gravando. Aquela bicuda azul. Eu comecei a sorrir, porque o velho encabulou. O velho encabulou de dar, 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 dar... Sim. O velho encabulou de dar, 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 dar. No dia que a gente tá almoçando naquela casinha. Ó, uma boa, viu? Tá boa. Ali é claro, ele enrigou no começo, aí depois liberou. Que Marco deixou os cabas sem... Se os cabas não chegasse logo, os cabas não tinham almoçado, não. Dizem que um silêncio danado, é o Marco travado comendo na frente dos cabas. Não, porque eu não gosto de conversar comendo, não. É muito feio, né? Não, não faz dedicação, não. O caba comendo, conversando, não presta, não. Daí, tudo errado. E pede tempo, né? Não, é pede tempo, meu irmão. O caba se tala, sabe? O caba se tala, o caba você não vai se tala. Ia, né? É. Se você comer também, conversando, aí se tala também. É a mesma coisa. Ninguém pode comer se talando. Aí, em cada água. E um pode secar, como é que fica? É. O Marco não tá com outros anos já, Marco? 51 anos. Pô, nem parece, né? Também só comendo e dormindo. É nada, mano. Trabalhando também. Ele trabalha, é cachorrado. É, ele trabalha com o meu patrão aqui. Augusto, olha pra lá. Agora ele gosta de Augusto. É, aqui o patrão forte aqui, Augusto. Ei. Eu digo, aí eu passo, aí meto o guito. Vamos dar um dia lá no sítio. Ele diz, se Augusto não tiver serviço, eu vou. Só o que ele diz. Aí a gente todo dia tem serviço. Tá rindo, Augusto? Tá rindo, Augusto? Não, eu digo a ele assim. Não, eu rolando, não, ponto. Vamos fazer seguindo, vamos fazer assim. Eu rolo com um pacote de presente, você rola com o quê? Com fita, a fitinha rola assim, já fechou a caixa. É. Aí, bota na caixa, eu vou deixar o federal. Gente, ele faz a cotação do dólar, né? Hã? Quanto é que tá o dólar hoje? Mas, rapaz, perguntei as contas, hein? Só, tá muito caro demais. Ele tinha essa mania, né, Augusto? De dizer quanto é que tava o dólar hoje, todo dia, parou. É, isso aí. Nós lá de casa, lá de casa, deu, deu, subiu e apagou-se. E foi? Subiu e se apagou-se. É isso aí. Como é que é? Deixa eu ver com essa ideia. É que você é a coisa de Marcos, é assim demais. Ele tava perguntando Augusto. Como é a palma enche água, hein? Que foi assim, Augusto falou que daqui a 15 dias a palma tá baixa, né? É. Esse dia tu vai ver como a palma vai tá bem murchinha. Aí, Marcos de lá, não tava gravando, ele disse, Ô, Augusto, como é que palma bebe água? Como é que palma bebe água, Augusto? O que é que Augusto vai responder agora? Pega pela raiz e pega por cima também. Por cima? De noite ela se abre pra... Porra, se abre... E é água demais ela bebe, se tiver, não? Ei. Cabem dentro dela. Eu quero ver a resposta. Como é que a palma se abre? Ah, ela tem um... O jeito que a gente tem os porozinhos aqui. A perna da gente ela tem, né? É. É, só que ela só se abre de noite. Os poros, né? Só se abre de noite. E ela tá fechando, que é pra não perder água. Ah, pô, igual a janela. Ela tem que abrir, ela tem que se fechar, né? Aí tá certo. É por isso que aqui tem um sereno da noite e desenvolve rápido, né? Exatamente, é. O sereno de noite ela se abre, toma aquele serenozinho. E de dia ela se fecha pra não perder essa água. Aí no sertão que não tem sereno ela já sofre um pouco mais, né? É, porque ela não tem. Isso aí vai mais pela raiz, só. Aí no caso... Mas quem planta lá no sertão, quem não irriga, ela morre? Morre não. Isso é tudo lenda que dizia a nós, não era? Não diziam, não era? Converso. Pra mandar no sertão não, porque eles compraram muito aqui. Mas eu sei porque lá não dá, porque eles não plantam. Não plantam. O pessoal tá plantando aí, manda vídeo pra mim. Olha, aí me diziam, não, Dinho, é porque não tem a neblisa, a blisa da noite. Ah, é, que eles dizem que não tem um sereno. O sereno não ajuda, mas também não quer dizer que não. Aí sabe o que eu acho que isso é conversa? É que uma vez nós deixamos um saco de palma dentro do roçado, o saco desmanchou com o sol, passou mais de andar, ela se sentia em contato com a terra no sol, quente, deitada e nunca morreram. É assim, é que a água é... Aí criqueirou, mas se botar no chão a raiz pega. É tanto que tinha raiz dela puxando pra dentro delas. Acho que foi em dois mil e dois mil e vinte e dois. Ou foi que a gente, ou foi começando em dois mil e vinte e dois. Não, foi no final de dois mil e vinte e dois. Quem é que mandou lá pra São José do Piranha? Não, foi em dois mil e vinte e três. Foi em dois mil e vinte e três, foi em dois mil e vinte e três. Foi em dois mil e vinte e três. Não, vinte e três foi ano passado. Não, foi ano passado, foi ano passado. Foi ano passado, foi ano passado. Foi ano passado. O cara pra todo, mandou um vídeo, até deu renejo. É, tá certo. O que? Mandou um vídeo bonita a palma dele lá. E lá foi só não sei o que. Quando manda esses vídeos, Augusto, manda pra mim, vou pegar uns trechinhos aí eu mostrar pra mim. Que nem os caras disseram que essa palma não dava em todo canto, que em canto que chove muito não dava. O cabal mandou em São Paulo em um canto que mais chove, mandou um pé que tomou conta da casa. Mandaram um canto de Minas Gerais, um mais chovedor, mandaram lá um pranto ir lá que era derrubando tudo de grande. Canto frio que chove muito. E o pessoal antigamente no pranto, aí fica com desculpa, né? É. Pra mandar em todo canto. Pra mandar em todo canto. Deu de água salgada na praia? É. É. Você vai na praia e vem aquela palma de espinha, que é da família dessa aí. É. Dessa raça aí. Ou que não fosse, mas toda palma é da mesma raça. É. Que é um cacto, né? É. É não, Marcão? Todas as palmas tem raça. Toda raça, ele se perde. É. Ô Marcão, tu trabalha com Augusto há um bom tempo. Como é o nome dessa palma aí? Hã? Palma de elefante. Orelha de elefante, é. E aquela bilizinha? É. Ele chama... Tá ali, palma doce. Palma... É, a mão de moça, né? Mão de moça. Pois tá sério. Vai decorar os nomes, Marcão. Mão de moça. Tem palma doce. Mão de moça. É. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Palma doce. É... Olhinho de elefante. Tem... Palma de... Agora falta... Falta o que agora? Ele não sabe no nome das palmas, rapaz. Falta... Falta o... Falta o... Palma de velho. Não tem palma de velho aqui não. Essa tem palma nova. Ei, mas tu tem... Esse tempo todinho, todo dia não decorou o nome das palmas? É, já. As palmas todinho, já. Após diga o nome dessa daí mesmo. O nome mesmo. Essa aí? Essa aí é palma de... Elefante. Não, não é de elefante. Não é pra dar vaca? Ô, o cara tá criando elefante lá. É. Não é... Decora, Marcão. Ah... Tem um bocado de palma espalhando aí. Ah... Esse é o que a gente... Orelha de elefante. Ah, é. Orelha de elefante. Mas vamos decorar. É, orelha de elefante. Palma doce. Nas próximas entrevistas, nós deixar o Augusto de lado e vamos entrevistar todos. É. Né? É... Palma elefante. Orelha. Orelha de elefante. Vamos treinar. Palma doce. É a mão de moça. Mão de moça. Agora falta só a palma doce. A miúda, querido. Como é o nome daquela miúda, Augusto? Ai, meu Deus. Hã? Palma de velho. Doce miúda. Doce miúda, é? É, doce miúda. É que cada C2 bota um nome. É. Mas tem um nome, tem fato. É. Tem sal também. Dá pra dar só sal. É, Augusto. Quando tem doce, eu quero dar só sal. É, Augusto. É, Augusto. Pode dar sal, Augusto. Tem doce. Fica, vai fazer um calhançal. Marcão não tem tempo ruim com ele não, hum. Só não pode ficar com fome, porque ele fica doidinho. Quem? Tu. Que fome? Não, só não pode ficar com fome, homi. Fui barrigo. Ei. Chupando de bala ali, ó. Cássia de bala, cara. Cássia de bala. O barilho. Marcão, olha lá, Marcão. Chupando de bala, dá-lhe, dá-lhe ali, ó. Eu também vou encher a palma aqui na caixa. Aí, ó, encher na caixa, ó. É o ator. Tem uma folha grandona, né? Agora, de acordo, ela crescer mais que quem tem um adubo orgânico, né? Ó, o adubo, Augusto. Como é que chama o nome do estumo de gado? Ele chama o quê? A gente chama esterro, né? A gente chama assim. Adubo orgânico. Pronto. Mas na língua dos professores é adubo orgânico, né? Adubo orgânico. Aqui, ó. Foi aqui que eu plantei lá no sítio de meu tia, ó. Sítio da minha mulher. Eu plantei assim. De cabeça pra baixo. Assim, eu plantei assim. Aí, mandou tudo isso embora, foi? Não, rapaz. Porque eu plantei um miê, sabe? Mas não pode não. Aí, pensei que o oi deu, ele plantei assim. Aí, pensei que era assim, ó. Foi aquele moito lá que o cabo mandou vir, foi o Augusto? Vamos arrancar. Ele era, plantou tudo de cabeça pra baixo? Tudo de cabeça pra baixo, porque deu um miê. Mas é verdade mesmo? Foi. E as palmas boiando, numa chuva, diga aí. Ei! A chuva tava boiando. Mas eu pensei que aqui, ele tava criando peixe. Era onde isso? Aqui, no roçadinho do Augusto. Sim, deu uma chuva. Aí, o Augusto, tava um peixe boiando. Foi uma palma dessa aqui, ó. E ele aqui, plantando. Tava assim, ó. A água carregando, né? Tava assim balançando, ó. A água carregando. Carregando. Aqui, aqui, pega descendo, né, Augusto? A terra dura, né? É que quando eles plantaram, era naquela... Na vala, né? Na vala do peixe. A choveu, encheu aí. Assim, ó. Tava assim, ó. Desde aí, cama da dupla. É, cama do peixe, assim, ó. É, cama do peixe. Essa palma achou boa. Nunca esqueceu. Faz dois anos. E ele não esquece, né? É, cama do peixe. É, cama do peixe. Augusto, essa terra tua aqui é dura. É porque tu deu uma tratada nela e tirou as pedras, não foi? É, a pedra aqui é pouca, sozinha. Tinha mais pedra do outro lado. É até pro setor. Mas a terra é dura, né, aqui? É dura, é barro. Aqui é barro. Pronto, porque tem muita gente que diz, não vou plantar porque aqui é barro. Explica aí pra o povo. Barro da primeira. Essa é minha terra toda linha de barro. É. Como é que eu tô dizendo? Bota aí no chamborregomuchão. É duro mesmo aqui. É porque Augusto tratou. Ela nunca tá fofada. Aqui já tem. Aqui é um barro vermelho mesmo aqui. Tá debaixo da garrafa. Mas conta aí. Ó aqui ó. Ó aqui ó. E lá em cima e mais dura ainda. Ó, ó. Ó aqui ó. E aqui é o crento mais mole aqui. É. Aqui tem um produto. Eu gostava de trabalhar mais Augusto a primeira vez. Destruma, pentejubo, tem tudo que dá destruma aqui. Agora, porque a terra agora ficou tudo fofinho. É, o primeiro que trabalha mais é o que eu fiz aqui. E Augusto catou as pedras, não foi Augusto? Foi, catou as pedras. Aqui na terra. Dizeram o produto que botou na terra. Ah, produto? Pro pessoal entender. Entenderam aí ó. Primeiro, estrumo, rubro e bota o... Tanta plantação de estourar a raiz. Isso. Tudo que tem aqui dentro. Ó, no caso algo agente de folha de mato, né? Aqui, folha de mato. Mas primeiro catou as pedras, não foi? Foi. Que o cara quando entra aqui, não conhece não. Aqui não tem pedra. Não tem pedra. Porque aonde saiu daqui é pedra demais. Tem uma cadeira de pedra aqui dentro. Tá logo roçado. No caso, o teu processo foi tirar as pedras. Todo gás de mato que tu vê, tu vai forrar no chão. É. O gás de mato vai... Bota... Quando ele tá limpando aqui, bota na lateral da palma. Aqui tudo assim ó. Olha lá fogo de mato. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. O meu patrão era assim ó. Mato, rocochado, pé da palma. Dois lados. Pra um criar mato. Um crescer. Aí já eu vou cotando. E depois bota uns pauzinhos por cima. Sim. Rubro. Aqueles pauzinhos vermelhinhos. Que tá de... Duas palmas pra ficar bonitinho. Aí pô. Tudo de natureza. Tudo de natureza. Tava ficando testado. Mas como é o nome da palma? A palma? Orelha de fofô. Vai esquecer. Tá indo. Tá indo. Tá indo na onda. Tá indo. Tá indo na onda. Orelha de fofô. Orelha de fofô é grande. Porque pra subir não é o venta a onda. Pra subir não é o venta a onda. Pra ele subir. Ei. Ô Marco. Diga. Com o meu nome dessa palma mesmo? Hã? Diga mesmo sério. É. Orelha de elefante. Orelha de elefante. Orelha de elefante. Não diz não ó Amadil. Vai ser da sério. Eu não fui puxado não pô. Vou falar devagarinho. É mesmo. É que ele esquece. Eu esquece. Rapaziada. Quer dizer. Pode plantar essa palma em terra dura. Pode ter. Mas aqui é terra em barro. É barro. Mas ela sai boa. É assim. Aqui eu vou mostrar tu só. Olha. Escuta só. Vou mostrar você comer isso aqui ó. Ó. Vou mostrar aqui o pessoal como é ó. Assim ó. Quer ver. Ó. Barro vermelho. Bichão costume com uvo. E aqueles pauzinhos. Eu não sei é. É. O barro fica muito macio. Porque a plantação. Tudo que você planta dá. É. Agora deixa eu dizer o que é uvo. Que é para o povo entender né. É. O uvo que ele está dizendo é adubo. Adubo. Sim. Adubo. Adubo. Eu não estava sabendo mesmo o que era não. Adubo. Adubo. Com o tempo eu vou repetir hein Renato. Você não repetiu não. Quem repetiu foi ele. Diga. Oxe. Aureio de elefante Renato. Acredou. Mas o que? Aureio de elefante. É. Os outros tipos. Os outros tipos. Tem palma doce. Tem palma doce. Oi. Tem palma de velho. Porque vai passando 95 anos para nascer. Aí no caso ela fica com força macia a terra né. Cheio de folha né. Vai acrescentando matéria orgânica. Ela vai soltando mais. É. Eu boto isso. O bairro é duro. Mas se você. Começa a trabalhar. Começa a botar. Matéria orgânica. Ele vai soltando. Faz pena Augusto. Tu com essa vontade de plantar a palma. Não tem estrumo né. De vaca né. Até para comprar é difícil né Augusto. Mas vai ter no futuro. Será hein. Vai ter aqui vai ser. Já está ajeitando para um dia fazer um confinamento. Se nem vai aumentar. Para poder ter o esteco né. Estreco. Não não Marcão. É. Esse é o uso. Essa carroça que tem um menino está aí pronto para levar. É. Não vai dar nada não. Espera aí. Calma. Calma. Você quer dizer o que? Para o burro entender. Não. Ó. Então eu vim lá de casa. Foi para a festa. Um filho teu. Meu filho meu. Sim. Ele foi para dançar o forrozinho. Mas ele não quis dançar não. Porque a véia chamou ele para dançar. Ele correu com medo da véia. Porque ele pensou que a véia ia comer ele. Mas é errado. Ele correu com medo da véia. Ele não quis dançar o forro marré não. Não. Ele quer dançar mais novinha. Novinha não quer. Aí chamou a véia. A véia foi e chamou a véia para dançar. Mas está assim agora rapaz. As mais velhas. As coroas querem os novinhas e as novinhas querem os mais velhas. Nós não querem. É o contrário mesmo. É o contrário. Mas está assim. Não é na Augusta assim? Está tudo o contrário. Aparentemente que nós veio. Não é todo mundo não né. É a maioria das pessoas né meu irmão. A maioria né. É o menino novinho. Aí chama logo a atenção das coroas. Das coroas. As coroas. Eu fui chamando ele para dançar. Eu não quis dançar com as coroas. Ele foi chamando ele para dançar. Eu não quis dançar mais novinha. Aí conta aí ó. É. Mas a namorada dele vai vim. Quem? A namorada dele vai vim logo logo. Na hora 7. Vai vim na hora 7. É. Não sei quando. Mas o dia vai vim. É verdade. O Marco. Aí tu doido para que. Ser sogro da coroa. Não era tu? Ser sogro. Vai ter um menino namorado com uma velha ou não? A velhinha não quer ele não. Porque não me dá ruim demais. Hã? Porque a pessoa que tem isso aqui. É. Mas ele não. Tem que conquistar com amor. Mas amor não quer. Só que morro para o dinheiro meu irmão. Oxi é. É. Agora o contrário. Agora morro para o dinheiro. Tu lembra da que era? Leva. É. 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 Mas na hora 7 vem. Não esquenta a cabeça. Não esquenta a cabeça não. Que você vai arrumar uma nora. Ah. Se arrumar a nora. O sonho dele gente. É arrumar uma nora. 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 Por que é que ele chega assim. Pegado na mão dada de uma negra. E diga. Papai. Olha a minha namorada. Eu aceito. Aí tu chega e diz. Aceito minha nora. Minha nora. Teu prazer é ter uma nora. Minha nora. Se aparecer uma de 7 anos. E aí. Não sei qual. O destino dele né. Não sei qual o destino dele. Não sei qual o destino dele. Que tu quer os netinhos né. Tu quer os netinhos. Os netinhos já tem 9. Mas dele. Ele. 4, 2, 3. A rainha não dá né. A rainha não dá. É. Não tem mais idade. Não dá de agora só namorar. Por dinheiro. Por dinheiro. Negócio de maquinha é dinheiro. É. Negócio de maquinha é dinheiro. Dinheiro é maldição. É. Eu quero ver por amor. É o que vale a intenção. Como se usa o dinheiro. Dinheiro serve para tudo. É que é uma faca para cortar carne. Ou usa para cortar carne. Ou usa para fazer o mal. A maldade está no pensamento. É. Chupa de baixo. Aqui o laxo. Aqui de palma tirada. Aqui ó. Aí eles estão fazendo as contas ali. De quantas palmas foram tiradas. Aí até meio dia. Até meio dia tem chão ainda. 10 e meia agora. Da Aparecida do Norte. Da Aparecida do Norte. O repórter Gelson de Sousa Moraes. Aqui e agora. Aqui e agora. Vai rapaz. 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 Vai encerrar o expediente. Vai. Não. Diga aí. Não. Quantas poesias da gente aí. Patrão aí. A do Bebo. A do Bebo. A mulher. Pra você falar. A mulher. Pra ser bonita. A rocha. Pronto. Acabou. Acabou. Sim. Mas vamos. Vamos lá aqui. E aqui ó. Vou tirar alguma de. De matéria seca aqui no chão. Sai a porta aí. Vai copando né. Pera aí. Pra gente. Tem que deixar ele um tempo aí. É. Vai machando né. Sim. O cabo não chega. Porque se eu deixar espalhado. Ele seca no chão. É. Aqui que ele vai. Tem. Tem adubo né. Não. Tem estrome. Tem. Capim. Ó. Augusto. Aí no caso aqui. Eu tô. Eu tô entendendo. Parece pequeno fracido né. É. Tem mais de roxão. Aqui embaixo a garoba. Tem tudo né. Tudo é. Junta tudo. É tanto que é cheio de inseto dentro né. É. Porque quanto mais bactéria dentro. Esses insetos mais. Certo. Ele vai decumprando ó. Olha. Tô. Juntou. Assim com o capim. É uma ideia boa pra quem quiser fazer isso né. É. Isso aí que substitui o capim. Não. Uma coisa. É verdade. Não. Substitui mesmo. Poder. Quando poda as aves aí. A gente joga no pé da palma também. E tudo isso quando desmancha. Vai servir de alimento pra planta. Pra palma. Bom, Augusto, aí plantou ela super adensada, deixa assim agora, né não? É, aqui agora ela vai brotar, e aqui agora eu tô pensando, vou tirar esse capinha e vou botar na dela, vou enrigar ela, só uma palma aqui nesse setor, sabe? Augusto, uma dúvida, tu botou os trumos no meio, mas você já fez, não aconselho a botar de lado? É, esse eu botei no meio, mas não é bom não, em vez de quando tem um pé mortinho aí, tem um... Sei, tu botou assim? Mas olha isso aqui, aqui porque eu botei um arrumo de adubo, né? Ó, uma morte. Sim, muitas mortes, né? O certo é botar no meio da carreira mesmo? É, na lateral. Sim, na lateral. É, na lateral, aqui eu botei porque o adubozinho era pouco e ela já tava com uns dois anos, né, ia fazer essa palma. E aí vai em teste, né Augusto? É, mas só que ela morre. Você vai ver em um cantozinho aí, vê se quando tem uma palminha morta. É que tu mesmo aconselha a botar de lado, né? É. Mas aqui era o chum velho, aí eu vou botar pra testar. Mas morre. Não adianta assistir, não. Quando o técnico diz uma coisa, pode fazer o que ele tá mandando. Porque ele já fez vários testes, né? É, tem que testar. No caso, tu fez isso faz tempo, mas não faz mais. Não faço mais. E o cara, é botar e matar. Porque nós é assim, a gente escuta eles, mas a gente sempre faz do jeito que nós pensamos, né? É. Enquanto nós não quebra a cara, nós não desistimos, né? Eu pego quando ele diz que não faz mal, ele tem testado várias vezes, né? A gente às vezes deduz uma coisa e quer fazer. Eu fico com o peixe, como é que Augusto tem um campo de palma bom desse, sem praticamente estruma. Que é difícil, é difícil. A terra é boa. Acho que assim que depende da terra, né, também. Mas é assim, quanto mais sem estruma, melhor, que a palma responde. A palma, qualquer cheirinho de estruma, ela já dá uma... É, dá uma diferença, muda logo a cor da palma. Eu vejo no canto que eu já botei o estrumozinho, aí a palma é diferente. Eu vejo no canto que ela não tem... Quer que eu atua rumo um pouquinho, né? É. Quer ver o pessoal dá um limpo passado. É, quer ter um... 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 Porque na hora o cara vai chamar, se não era? É. Porque a ver o frete é o preço de uma carrada de estruma, né, Augusto? É. Tem um rio de estruma, mas trabalha aqui também. É. Aí você acaba na trabada aí, ó. Pronto. Aqui, aqui trabalha. Valeu. Bom, tô com uma morta ali, ó. Aqui trabalha, vai, gente. Agora eu vi um técnico botando... Eu vi ele botando estruma dentro, um técnico mesmo. Vai, vai. Eee! Eita! Vai, não, porque na cortada vem errado. É pra não cortar os dedos, isso? É, cortar, palma. Ah, assim não dá certo, não. Dá não, dá não. Dá não, já deu errado. Não corta na junta, não. É. Sim, Augusto, ele perguntou outro negócio, cansou. Não, naquele que o... O técnico desse é pra colocar dentro da cavala, é bom também. Aquela dali sai cortada assim. Só que em vez quando aparece um pezinho morto, né, cara? É. Quer ver? E agora soltou, isso? Eu joguei a chave fora. Eita, não faça isso comigo. Você é uma extração. De dia eu come arroz e de noite eu come feijão. Eita, já tá caindo, tá bom. Já tá batendo pro outro lado. Eita, senão... Deus não gosta, né, Augusto? É. Eita, lá também eu já plantei ela incorporada, né? Ela é melhor quando é incorporada. É melhor que você tá em cima. Embaixo, né? Só que com arroz de pereca é com uma foia, né? É. Mal ideia é botar na lateral. Ou na lateral ou no meio. Agora eu só acho que... Porque o estrum, Augusto, quando ele é muito forte, ele tem muita bactéria, né? Não é isso que chama, né? Entra na fermenta. Aí eu acredito que... Não os insetos que entram na palma e comem e apodem-se ela. Aqui eu já ouvi falar que é um inseto que entra dela. Aí entra dentro dela e comia ela todinha. Que nem uma goiaba cheia de bicho. Uma mulher tão bonita. Olha, quando Deus formou o mundo, três dias com três noites. Deixou a mulher tão bonita, deixou o ovo tão nervoso. A mulher pra ser bonita tem que ser muito... Não chega mais pra frente. Arrumar um casamento já, né? E aqui, ó. Pronto, já bati a foto. Tudo organizado. Ei, chá e obrigado. Valeu, Amadilson. Valeu, Amadilson. Valeu. Valeu, chá, cara. Augusto. Augusto. Marco. Marcão. E? Gabriel. E Gabriel apareceu no final. Pega a velona, meu amigo. Não perca tempo, não. É só resenha. É só resenha, né? Só resenha. Vamos fazer a panela e a tampa. Ô, como é teu nome mesmo, Gabriel? Dá o endereço da velona a ele. Pai, ele conversa com a velona. Não, 69 e 05. Eita. Valeu, chá, obrigado. Ei. Muito obrigado. E chá e obrigado. Muito obrigado. Fiquei bom dia. Nós fazemos um trabalho sério misturado com uma brincadeira pra animar, né, Augusto? Pra animar. Verdade. Porque de qualquer hora ou de qualquer lugar. Ô, dinheiro é da caixa, a miséria é o resto da vida, meu amigo. Isso aí. Agora, Augusto, tem o seu zapo uma vez? É o 83, é paraíba, 9, 9, 9, 24, 10, 38. Tinha, tia, sou filho de Dona Zé, com o neto de Dona Maria. Turmei da cerveja quente, bebi da cerveja fria. Peguei na perna da velha pensando que era da filha. Perna de velha cascuda e perna de moça é vacina. Isso é fogado. Chá e obrigado. Fiquei todos com Deus. Valeu. Se inscreva no canal de Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fiquei todos com Jesus Cristo.